Fala atiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais um teste com os chumbos slugs da Rex Ficou muito legal no cano da M22 Conforme a gente já fez alguns testes aqui A gente vai fazer com o cano M22, o cano Fiora e o cano LW O cano M22 já está pronto o teste Então agora a gente vai para o cano da Fiora E vamos ver como é que vai se sair A gente vai tentar fazer aqui até os 30 Grands Como foi feito no cano da M22 E os outros chumbos aqui De maior gramatura, tem 32 ainda 35 Grands e 40 Grands Pancadão aqui A gente vai fazer com uma PCP Custom Vai ficar mais adequado Precisa de uma carabina para esse teste aqui De maior potência Senão fica um teste aí sem muita base Primeiro teste, 18 Grands Chumbo Slug Rex Vou quebrar o protocolo aqui e fazer Primeiro aqui no alvo da direita Primeiro disparo Segundo disparo Informações do diâmetro A gente tem o teste analítico de cada chumbo Então a gente faz o teste do micrômetro também lá As informações estão nesse teste do chumbo Slug da Rex E o quinto disparo Vamos para o chumbo de 20 Grands Com o cano da Fiora Cano aí que está causando muita polêmica Primeiro disparo Fazendo aí fora de ordem lá no alvo Porque a câmera do alvo ficou muito na linha de tiro E eu estou com medo de acertar ela Está sem nenhuma proteção Segundo disparo E o quinto disparo Chumbo de 20 Grands ficou muito bom Até vou fazer mais um ou dois disparos aqui Porque a gente teve dois grupos Na verdade o de baixo está sendo o principal Porque teve o maior número de acertos Esse foi o chumbo de 20 Grands A princípio é com ele Que nós vamos fazer o teste de 70 metros Vamos para o 22 O chumbo Slug da Rex E o quinto disparo Vamos para o 23 Grands Lembrando aí que não somente gramatura Cada chumbo desse Ele tem um diâmetro específico E isso interfere muito aí no grupo do cano Primeiro disparo E o quinto disparo Vamos para o 25 Grands Foi o chumbo aí que ficou bom Foi o chumbo aí que ficou bom No cano da M22 Primeiro disparo E o quinto disparo Ficou muito bom Os dug de 25 Grands Ok, vamos para o 28 Grands Ok, ficou o chumbo de 28 Grands E vamos tentar fazer com o de 30 Grands E vamos tentar fazer com o de 30 Grands também A velocidade aqui cai bastante E a parábola fica bem evidente Segundo disparo Terceiro disparo E o quinto disparo Então pessoal Olhando aqui Eu aposto no chumbo de Qual que foi a gramatura menor aqui De 20 Grands Eu vou apostar nesse chumbo aqui de 20 Grands Ok Embora Se a gente for fazer aqui Com o paquímetro Pegar A distância maior Entre Entre centros Provavelmente o de 25 Grands Aqui vai estar melhor Só que para a longa distância Eu vou apostar no 20 Grands Vamos fazer lá então 70 metros Vou posicionar tudo lá E a gente volta em seguida Vamos lá Chumbo Slug da Rex A 70 metros Vamos ver como é que ele vai se sair Pessoal O de 20 Grands Não foi bem A 70 metros Eu nem vou continuar aqui Porque não vai ficar bom o grupo De qualquer forma Então a gente vai para a segunda opção Que é o de 25 Estava tentando economizar ele aqui Mas não vai dar Vamos tentar aí 25 Grands Eu vou subir um pouquinho Primeiro disparo Vamos lá Segundo disparo. Segundo disparo. Segundo disparo. Quarto disparo. Segundo disparo. Segundo disparo. Até então pessoal, esse é o vídeo, né? Ficou muito bom os 70 metros aí, né? A gente teve algumas saídas, mas eu fiz mais dois testes aí final e deu de ver que realmente ele centraliza, né? Ou no ponto aí, no ponto de impacto, né? Que a gente acabou ajustando aqui. E sobrou pouco aqui pra gente fazer com o LW, mas foi bem aproveitado aí. Deu legal o teste. 25 grans de Slug Rex. Melhor chumbo aí pro cano Fiora também. Vai ver o que acontece na LW, ok? Fica aí o vídeo. Forte abraço. Obrigado aí pela aceitação do pessoal, pelos comentários, né? O pessoal tá interagindo bastante aí. Deixa aquele like, compartilha, né? E se inscreve no nosso canal e você que tá de visita aí. Forte abraço e até mais. Tchau.